Fabinho, chama o Renan que a gente tem que guardar essas máquinas, homem. A onda roça, o Renan, tem um cara te chamando aí, tava atrás de si agora há pouco. Ai, mas esses homens não deixam trabalhar desse jeito, homem? Mas cadê meu cardenal? Que isso, cara? O cara tava atrás de mim falando desse jeito, mas que tipo, Renan? Que que é isso, cara? Não, rapaz, é que eu não tomei meu cardenal hoje, aí tá complicado, aí tem um algodão bugado, um dia, aí... Pô, você, depois ele ficava do apelido, né, Fabinho? A palavra que é o novo apelido do Renan, rapaziada, é gardenal, a hashtag hoje vai ser gardenal. É culpa do Fabinho e do Style, tá, galera? Então culpa eles aí, viu? É, ué, é sempre culpa eu, né, sempre culpa eu, mas tá bom. Rapaziada, bora guardar essas máquinas aqui, mano? Vamos. Oxe, mas por que eu vou guardar, homem? Nem acabou a colheita ainda da safra do milho. Ah, porque eu não quero trabalhar mais. Não? Ah, mas... Ô, Fabinho, vida do Style saiu na minha espanta, sabe por quê? Pô. Ele nunca conseguiu trabalhar mesmo, vagabundo. Como é? Tá, a minha máquina tá 45%, Renan, como é que eu vou esvaziar esse negócio? Ai, meu amigo, aí eu já não sei. Eu não sei que a minha tá vazia. Ó, galera, tem uma coisa... Tem uma coisa importante pra falar pra vocês. Vocês não viram aqueles barulhão de caminhão, de conversa, passando perto da fazenda, não, cara? O Butina tava trabalhando até a tarde, Renan, eu escutei? Você escutou também ontem? É, eu escutei, mas eu tava escutando, era o ronco do Fabinho de manhã cedo. Palhaço. Não, mano, mano. É o Butina com a tropinha dele, cara, deixou uns grandão ali pra nós trabalhar, mano. Vocês não viram? Ô, mãe. Pera lá. Tropinha. É, a tropinha do Butina. Ai. Ah, que free fire, mano, pelo amor de Deus, cara. Não, não é free fire. Não, não é free fire, não, mano. Não, é tropinha, eu não sabia. Pô, tropinha, é, é tropinha. É, 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 eu não tô, né, Fabinho? Ah, mas por que free fire, mano? Eu só vim, tem em qualquer lugar, mano, né? Eu mando falar hoje. Não, 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 tropinha do free fire, rapaz. Ah, mas rapaziada, vamos vagabundo a hoje, não, mano. Como vocês podem ver ali na frente, ali, ó. Rapaziada, já tá vendo, tem uns trens esperando mais ali, velho. Isso, que eu sempre quis ser maquinista, velho. Como que você, hein, cara? Não, não trilho, mano. Ah, desse jeito não tem jeito, eu não vou falar nada pra vocês, não. Porque vocês ficam fazendo piadinha com o mineiro, hein? Nós, não. Rapaziada de Minas, eu ia falar uma coisa, não vou falar mais nada, não. É melhor ficar quieto mesmo, viu, Pinocchio? Rapaziada. Eu ia falar pra esse cara, né, desse jeito eu não tenho jeito. Ah, você ainda tá fabricando agora os trem-bala, aí tá, apesar de quem tá querendo comprar. Mas, pô, o Fabinho sempre quis ser maquinista, de pegar no ferro pra manobrar. Eu fiquei sabendo, rapaziada, que a gente meio que pegou esses maquinários. Rapaziada, eu vou ter que dar uma pausinha rapidinho, já volto aí. Tipo, tipo, peraí, rapidão. Aí, rapaziada, voltamos aqui, deu um, teve um imprevisto ali, beleza? Ô, Steylão. Opa, cadê o senhor? Como você vinha falando, cara, eu vou guardar aí também aquele tadeiro aqui, ó. E o fainho, tá por aí? Tô seguindo o tio Steyl aqui, não sei nem pra onde que ele tá moinho. Só tô indo atrás dele. A gente tá do meu lado também, eu nem lembro o que eu tava fazendo, Fabinho. Poxa, desse jeito não tem jeito aí. Nós iam mostrar os trens que você buscou pra nós lá em Minas. Rapaziada, aprontaram a gritalhada aqui na frente, rapaziada. Eu nem lembro o que eu tava falando mais, mas o importante é o que importa. Eu vou meter bicudo em todo mundo que vim aqui, vim da próxima vez. Mas tá bom, vambora. Que casabutina, ó. Escuta o bicho, velho, lá embaixo. Mas, rapaz, da onde que são esses maquinários brutos aí, ó? Eu lembrei, rapaziada, ó. A gente tinha pegado aqui uma carregadeira da Cléz pra gente poder fazer uns testes. Eu acho que a Cléz falou, ah, tamo chegando forte no Brasil, né? Os homens tá crescendo, vendo o nosso potencial aqui de falha fazendo, né? Brincadeira. Então eles enviou uns maquinários pra gente testar. E quem sabe um dia a gente não consegue comprar uns maquinários desses, né? Olha lá, pra vocês verem. Eu ia gostar. Curti, hein, mano? Mas tem um porém. Eu estava tendo que tomar cuidado, porque o negócio de testar com o Fabinho, você sabe, né? Ó, Fabinho, não pode quebrar, não, né? O pessoal de casa já sabe que é perigoso. Olha lá. Mas se bora, eu tô ansioso, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, então. Vamos embora. Ó, mas tem um porém, mano. A gente só tem um pouquinho daquele outro campo ali que a gente começou. E tem aquele outro do outro lado, mano. Será que vai... Mano, olha o tamanho das cartadeiras, velho. Ô, mas eu vou trocar a hashtag de hoje, rapaz. Não vai ser mais grande não, não. Vai ser a hashtag Cléz, tá? E aí, merece, merece, merece. Tá louco? Aqui. Hashtag Cléz, rapaziada. Mas é o Fló do Chete. Fló do Cléz aí, rapaziada. Enche, enche. Nossa senhora, olha o tamanho da bruta. Tava até esquentando o motor. E, mano, olha esse trator aqui, rapaziada. Não é por nada não, mano. Olha que coisa bonita, velho. Nossa, vai dar grandão, né? Olha o escape dele aqui no lado. É só eu que gosto do design da Cléz, mas não acho bonitão. Olha o escapamento sem no lado aqui. Olha a frente dele, olha a frente dele. Você tá doido, galera. Olha aqui o tamanho do bruto. Pô, mas essa daqui é bruta também, mano. Cara, que legal, mano. É só mais um colo aqui. E o escapamento fica no lado, Renan. Olha em cima do... O design dele é da hora, né? Tanque, sei que é isso. Pô, que coisa é essa aí, mano? O cara tá com a boca no escapamento ali, ó. Hã? Isso aí tá com a boca em cima do escapamento aqui, ó. É fumante. Eu não sei do que você tá falando. Mas, mano, ó. Essa bala de suco aqui, pra quem conhece, apesar, sabe que precisa de um trator bruto do Xaelo. Vamos ver como é que vai ser esse trator aí, né? Porque aqui, né, tá com aquela física desfisicada. Que fala que é realista, mas nem sempre, né? Cara, o Giroleg é estrobo. Adorei. Estrobo? Adorei, adorei, adorei. É, eu não quero falar, Dama, o Giroleg que eu peço muito aqui, viu? Eu vou desligar. Ô, Tânio, maquinário. Ai, galera, as barras de corte da Kles era meio que pequenininha, tá, pessoal? Então, a gente, já que tá com a coletadeira, uma das maiores que tem, né? Por que não testar uma GTS bruta dessa, né, Manos? Esse que me lembrou do jogo que eu jogava esse, né? Fainho, Fainho, dá uma olhada no interior dessa Kles. Interior? Cara do céu, mano. Que tecnologia que é essa aqui? Meu amigo do céu, mano. Ô, vambora, vambora, vambora. Eu vou trabalhar, filho, não tem que rolar, não. Eu acho que quem desenvolveu isso aqui foi a NASA. Só que tem marca da Kles em cima, isso aqui é uma nave, cara. Meu Deus. Eu vou até, ó, desdobrar aí a plataforma aí da GTS aí. Nossa senhora. Um grande truque esse momento. Que tamanho de plataforma, galera. Torcemos pra ela funcionar bonitinho, né? É. É, ó, rapazada. Lá no Jatobá deu ruim. Bem lembrado, viu, Steylão? Foi GTS ou foi Steylão que deu ruim? Eu acho que foi Steylão, Steylão, Steylão. Foi Steylão. Ô, Steylão, bem lembrado, sabe por quê? Lembra o que a rapazadinha tava falando pra mim achar uma plataforma maior pra mim? Pra minha case? Ah. Ah, não. Tá aí, tá ligado? Ah. 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 Ah, emblazando. Tá certo. Tá tranquilo, tá favorável, filho. Tá, galera, já vou criar um GPS top pra nós aqui, mano. Pra fazer com esse GPS não isso aqui. Depois eu falo do outro lado. Vai no outro lado. Bora. Tá, sabe. Assim mesmo. Tomara que não buga, gente. Porque nós temos um azar pra bugar essas coisas, velho. Ela tem um treco no meio vidro aí, velho. Que dá pra, 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 tipo, colocar no meio indazinho ele certinho, ó. Ô, Renan. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou fazer um negócio aqui, ué. Ah. Não tem como, pô. Não tem como. Eu colhei aqui não, filho. Não tem? Vou ter que fazer um negócio aqui por causa da árvore, tá ligado? Se eu fosse você, eu ia jogar fora essa tua classe e pegar de um dia, Renan. Já que você não se estressar com ela. Não, tá louco. Eu não quero saber de, 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 de coisa não, rapaz. Eu quero ficar com a minha quesazinha por enquanto. Eu acho que você tinha que chamar o Ivan pra trabalhar com você, sabe? Tem um amigo meu. Eita, deixei falha. Pera aí. Cara, uma das coisas mais legais dessa colheitadeira é o jeito que ela espalha a palha, mano. Vai lá pra vocês verem. Não, não preste atenção. Deixa eu ver como aqui, ó. Não tinha gostado de atenção. No caso, é mais legal na palha de, 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 de sódio, essas coisas. Porque a de milha é mais grossa, tá vendo? Ah, é mais grossa? Família? Mas é mais legal. Pera aí. Ô, mãe, que que é isso, homem? Olha como é que enche rápido por causa da plataforma do tamanho. É. Nossa senhora. Ô, o granel é de lona, né? Aqui a parte de cima. Sim, sim, de lona, mano. Eu nem sei o tamanho dessa colheitadeira. Não. Isso é fruto demais, galera. É a classe da Nexia. Agora, o dispositivo de todo mundo que tá assistindo isso aí na televisão, ligamos. Ah, é? Pera aí. A Nexia, acender lâmpadas da máquina. Viu? Beleza. A Nexia, explodiram a casa do Fabinho. Tá louco, homem. Logo a casa do Fabinho. Ah, beleza. A minha respondeu. Eu não conheço essa. Ah, é? Mal mesmo. Mal mesmo. Ah, é. Aí eu quero dizer que entrou lá os outros, mas tem ela, né? Até hoje. Imagina. Eu não tenho Nexia, o que eu tenho é a tia do Google. Aí, tipo, eu pergunto assim pra ela, ó. Ok, Google? Vai chover hoje? Ela responde assim. Tem uma boa chance de chover em Campina das Missões hoje às 3 horas da tarde e entre as 10 horas da noite e às 4 horas da manhã. Vamos ficar molhadinho hoje. Hoje vai ficar molhadinho. Beleza, beleza. Ô, Estelle, vamos fazer um negócio aqui hoje? A voz da coisa aqui é mais sexy, que se é que você me tem dois. Ô, Estelão, vou fazer o seguinte aqui. Vou chamar ela aqui, você sabe quem, que eu não vou falar o nome agora, e vou falar pra ela contar uma piada pra nós. Como é que ela fala? Será que o RTC não vai cortar? Não, eu acho que não, mano. Porque ela vai pegar o tom, tá ligado? Eu tenho, eu tenho. Pera aí, primeiro eu vou diminuir o pouco o volume dela, porque eu acho que ela tá muito alta. A piada do dia, a piada do dia, rapaziada, pra vocês. Alexa, volume 7. É só piada boa. É só piada boa. Alexa, conte uma piada. Não sou só eu que tenho um humor peculiar. Olha esse tweet do Caíto. O animal fofinho que sabe da vida de todo mundo no frio? Ah, o Sabiá. A fofoquinha. Beleza. Não, vou continuar com o gameplay de morto também, amor. Tá pior que a minha piada, velho. Não, vamos continuar com aquele morto aqui. Pelo amor de Deus. Pera um animal que sempre sofre das coisas e não sabia mais. Eu sabia. Sabia. Não, não. As caras estão pior que as minhas, velho. Não, está pior do que a do Fabinho, rapaz. Não tem como, não. Não, amor de Deus, cara. Eu queria dormir sem essa, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Se a da Sujelã ia ganhar agora. Não, nada, não. Não tem como do sujeito, ó. Olha aí, mano. Você está curtindo as coetaneiras? Estamos. Estamos curtindo. Curtindo demais. Olha que trem toca, mano. Não, não foi o cara lá do Reconto Mineiro que mandou pra nós, não. É a própria Cress que mandou. Não, não, não. Isso aqui é a Cress. Ah, então o borracho não tem nada a ver com essa história. Vai que a rapaz que não curte as máquinas, que a rapaziada também gosta. Um dia, né? Pode fazer um financiamento de 50 milhões de vezes aqui parcelado, né? Enquanto o Renan vai pagar, né? Aí quem sabe, né? Consegue comprar. Ah, tá. Entendeu. Não, então pode ser. Pode ser. Vou entrar na câmera de dentro aqui agora pra pressionar um pouco aqui. Ah, sobrou uma coisa. Não, eu ia falar que legal na câmera de dentro é porque você não fica na câmera de fora. Beleza. É importante demais, né? Não, não vou nem falar nada. É importante demais que ele quis cruzar. Mano, já se decepcionei ali com a piada da, né? Não vou falar o nome, porque senão ela começou a me responder. Agora vê o Fabinho também. Ah, não. Pelo amor de Deus, não tem como desse jeito. Ok, Google. Faça um beatbox para mim. Beleza. Eu faço um som maneiro. Ó. Amor de Deus, cara. Amor de Deus, cara. Amor de Deus. Ó. Não tem como não, Fabinho. Pô, a da Lé, da... Ah, Kufu. Ah, Kufu? Que que é isso? Não, não. Pentei que é agora. Ó, galera. Vamos conversar uma coisa aqui agora sobre o negócio, ó. Vamos. Eu tava vendo uma coisa, galera. Que eu falei que o trator da Fenty, ele era o maior trator não articulado do mundo. Mas esse trator aqui, galera, ele não é articulado, mano, no meio, ó. Ele não tem aquela quebra no meio. Não é de quebra. É verdade, mano. É verdade, mano. Ele não é... Será que é maior? Vamos colocar um doador depois. A gente tem que fazer uma comparação, né, mano? Tem de motorização. Esse aqui é maior, mano. Acho que é esse ganho de motorização. Com certeza. É mais do que certo. Trator brutus. Brutus. Não tinha um desenho que tinha um brutus? É o do... 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 Cara, eu não vou desvazê-la agora porque eu quero ver se o coletadeira é cheia. Como é que fica, mano? Eu não vou desvazê-la minha agora. Mano, essa bazuca, esse trator ficou chave, hein? Pô, esse aqui é considerado o melhor maquinário da classe? De coletadeira, acho que é. É? É o trator é o maior. De coletadeira, eu acredito que sim também, né, rapaziada? Ah, deve ser. Vou lá pro outro campo lá, hein? 8,900 lexion. Pode ir pra lá? Vai lá, vela. Beleza, então. E, Michael, eu tenho que contar hoje pra você. Ô, o cara me segurando, é que quase me dá um peteleco na orelha do homem desse. Beleza, então, galera. Eu vou ali pro outro campo, então. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Tamo curtindo o nosso maquinário aí, na verdade. Que mandaram pra nós testar, né? A Cláss mandou, né? A Cláss mandou pra nós, ó. É, pra gente testar aí ele, como é que vai ser. Com todo cuidado. Vou ali agora pro outro campo. Começar a coletinha ali também que tem ali. É mais isso com Deus. Um forte abraço. Fui!